E aí meu amigo, bom, uma coisa que eu notei é que Shiba Inu tá queimando bem menos agora, tá? Lembrando que as queimas de Shiba no início foi muito absurda, né? Foi ali um atos, sei lá como que eu posso dizer, mais bruto, né? Eles queimavam com mais brutalidade e agora perdeu força E BabyBossCoin tá com uma força maior de queima, né? Diário que eu falo Sabe por quê? Porque no último dia fizemos um vídeo em relação a isso E eu notei, nossa, Shiba realmente tá queimando bem menos, né? O interessante foi notar o diário de Shiba, se eu não me engano foi nesse vídeo aqui, tá? Se a gente descer aqui e ver aqui a matéria, né? Vamos chegar na conclusão que realmente é verídico o que eu estou falando Descendo aqui mais um pouquinho, olha só Dias atrás, tá? Shiba Inu queimou um total de 124 aí 124 milhões de tokens Shiba E esses 124 equivale a basicamente uns, no caso, 134, tá? Equivale a 1.400 dólares, enfim, aí na cotação no momento da matéria 1.408 dólares Agora, quando você vem pro perfil BabyDog, tá? O de queima aqui, né? Esse aqui, né? Que já vem chegando junto à medida que a quantidade de titulares aí Tá sempre aumentando Lembrando que a atualização semanal No domingo ou na segunda-feira Vamos chegar numa conclusão que BabyBossCoin diariamente tem uma queima mais expressiva Olha só A gente agora só precisa localizar aqui A queima das últimas 24 horas Descendo aqui, vamos ver se a gente acha aqui, ó São inúmeras queimas que acontecem aí no BabyDog E, logicamente, isso deve aumentar depois do lançamento da swap Que já está previsto a estimativa para mês que vem É sempre bom lembrar que é estimativa Porque a data pode ser alterada, não tem nada certo Mas a estimativa é que lance aí no mês que vem Olha só Enquanto Shiba Inu queima em uns 1.400, 1.500 dólares, né? Nas últimas 24 horas Lembrando que Shiba Inu sempre varia Antes dessa queima, teve uma queima muito insignificante Acho que foi uma queima de apenas 8 milhões de tokens Shiba, né? Isso Aqui queimou mais, né? Por isso que sofreu esse aumento significativo aqui E isso resulta basicamente equivalente, né? No momento ali em 1.408 dólares BabyDogCoin, em 10 horas atrás, no caso passando a informação das últimas 24 horas Tirou aí uns 6 trilhões e meio de tokens Que é equivalente a 7 mil e meio, né? Em relação ao dólar ali 7 dólares e meio, basicamente isso Pra você ver BabyDogCoin, às vezes a gente reclama Mas tá eliminando o exército, tá? O exército tá eliminando mais que o Shiba Inu Logicamente o supply de Shiba é reduzido É menor e tudo mais O supply de BabyDogCoin é maior, né? Então pode ser ali uma justificativa que Shiba queime menos Então Shiba também é um ouro guardado no biço E muita gente parou de queimar e tá botando na carteira e tudo mais Sabemos como é que funcionam aí os comentários da rapaziada Mas de fato, você não pode negar que a rapaziada O exército BabyDogCoin já tá mais expressivo que o próprio exército Shiba E a gente pode ver que é valor fixo Sim, no dia 21 também, né? Foram 6 trilhões ali, né? Basicamente equivalente no momento daquele resultado ali Em 6 dólares e meio também, né? Um pouco, quase arredondando pra 7 mil No caso, 7 mil dólares 6 mil dólares e meio em 7 mil dólares Tá aí ainda expressivo A média de BabyDogCoin é sempre queimar 5 trilhões por dia Então BabyDogCoin tá queimando mais Que Shiba Inu tá apresentando mais resultado Seu comentário é sempre importante Comente o próximo vídeo aí, ó E os vídeos atuais também Tamo junto, é nóis Um abraço Fui 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 Fui